Mas, pastor Tessio, como é que foi após a sua conversão esse processo de construção ministerial? Primeiro teve aqueles embates, que eu acredito que você também teve, de guerra espiritual, porque o diabo sempre dá seus últimos gritos, ele não quer perder. Então eu fiquei praticamente um ano em oração, observação, buscando a Deus com os irmãos da igreja. E, progressivamente, escola dominical, culto de ensino, sempre presencial, Deus começou a despertar em mim o dom de pregar. Então eu tenho aí 16 anos, que eu falei pra você que eu aceitei, com 17 anos aí eu já estava dando palavras. E o pastor Daniel Pedroso teve aqui, usou uma expressão, uma vez virei pregador interbairros. E eu comecei a pregar, nas casas de oração, casas da irmã Hilda, inúmeras casas lá que tinha na época dessas profetas de Deus, a gente trazia a palavra. E foi nascendo o ministério, né? Foi nascendo o ministério, fui me desenvolvendo, fui buscando, orando, lendo, mas sempre com aquela insegurança em pregar. Aí tem uma história que eu conto nos Gideões, que é vantajoso contar aqui, que foi um dia que eu fui pregar no Promorar. Era uma das primeiras oportunidades na Assembleia de Deus, imagina. Era uma tarde com Deus, que sempre dava aquela cúpula de pregador, sabe, os itinerantes? Porque a maioria dos itinerantes não trabalham, então eles estavam todos no culto. Culto de semana, culto de semana, pra Jesus, tá? Fala isso dos itinerantes não, o itinerante trabalha muito. Demais, eu sou itinerante, mano. Aqui eu tô com o punho quebrado, caí trabalhando, mas eu sou itinerante, eu vivo, eu sei que itinerante, eu só brinquei porque há má fama, né? Infelizmente tem pessoas que gostam de desqualificar, mas glória a Deus pela vida dos itinerantes. Vamos andar pela terra, caminhar por ela, igual o diabo fez lá com o Jó, mas vamos caminhar pra Deus, tá certo? Isso aí. Tô brincando, brincadeiras à parte. Aí eu fui, quando eu olhei aquela gama de pregadores atrás de mim, rapaz, e na época eu gostava muito de Gilmar Santos, Luiz Antônio, eu cumprimentei, bonito, falei... Cumprimento os irmãos copás do senhor. Aí parece o Paulo Marcelo. Não. A Paulo Marcelo é? É. Eu só uso a coisa pequena. Olha aí. O Elcio Dacis, como é que o Elcio Dacis fazia? Quem busca a fama quer a câmera, quem busca a fama quer a fotografia. E o Feliciano? Feliciano? Feliciano, não sei como é que é. Ele fala que tá sem crédito no céu, não é como é que é? Sai da frente, Satanás. Você ainda tem crédito no céu contigo. Mas eu gostava do Luiz Antônio. Luiz Antônio é... Galileia, era uma terra de sequidão. Galileia, era uma terra de rejeição. E do Gilmar Santos também. Romanos capítulo 15. Aí eu cumprimento os irmãos copás do senhor. Só que cumprimentava igual um pitbull, terminava igual uma galinha, que a voz sumia, mano. Aí eu cumprimento os irmãos copás do senhor. Pensar, vai vir coisa boa aí, vai vir coisa grande. Rapaz, a mensagem sumiu da minha mente, mano. Até hoje eu gaguejo pra falar, imaginou? Começando, trocava Jesus por Genésio. Salmo 91 por 23. Até brinco, o único salmo que eu conhecia é deitar-me e faz no colchão de mola, refresca a minha alma com Coca-Cola. Rapaz, aí eu falei... Não sai a mensagem. Começaram a rir de mim. Aí Deus tomou um pastor chamado Daniel Ribas. É daqui, tá? Daniel Ribas, é daqui. Daniel Ribas, pastor Daniel Ribas. Ele falou, moço, Deus me mostra uma espada abrindo a sua mente. E dentro da sua mente é colocada uma Bíblia de ouro. É o dom da palavra, da ciência que Deus está lhe dando. E Deus vai te usar muito nos púlpitos desse Brasil. Então ali nasceu uma inspiração profética pra mim acreditar que eu seria um grande pregador. E eu fui pregar na outra semana. E foi tudo diferente. Não, da mesma forma, eu gaguejei do mesmo jeito. Acho que levou um ano ou dois pra mim começar, entendeu? Porque assim, eu era bombardeado com a mente por crack, esqueci as coisas. Deus operou um sinal em mim, eu tinha os pulmões. Como eu raspava muita lata de crack pra fumar, aquele alumínio ia pro pulmão. Tinha problemas nos pulmões, Deus me curou. Enfim, foi uma série de coisas assim. Mas Deus cumpre promessa, Fábio, sabe? Talvez alguém tá me ouvindo aí que é portador de promessa. Que Deus delineou, Deus projetou algo pra sua vida. Tenha fé. Porque Deus capacita, Deus habilita. Estou falando aqui, não tenho estudo. Estudei até a sexta série. Veio sábado e domingo e não quis mais. Estudei até a sexta. Mas Deus me capacitou, só que eu tive que pagar um preço. O preço foi escola dominical, culto de ensino, muita leitura da Bíblia e muito dicionário. Eu lia a teologia sistemática de Charles Finney, de Strong. Aí quando eu lia lá, a palavra de Deus é estereotipada. Meu Deus, o que é isso? Vem desse estereotipo? Não, invariável. E assim eu fui aprendendo, Fábio. Mas Deus foi desenvolvendo o ministério na minha vida.